A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Temos que gostar, se não gostarmos também não vale a pena. É muito trabalhosa, a minha vida é muito trabalhosa. Temos que levantar às 4 da manhã e às 5, temos que ir buscar o peixe ao Porto de Abril, compramos nos armazéns na lota e vimos a Ranjal para vir a estender aqui. Podemos estar 4 ou 5 horas ou mais às vezes a estender peixe, a manhar e a estender. O peixe não vem do mar assim, não é? Leva trabalho. E há pessoas que ainda têm no seu imaginário o que é, que pensam que isto é salgado. Temos que explicar as coisas como elas são. O carapau leva o mínimo de sal, porque ele, por dentro de alguma coisa, por dentro de se comer crua, não pode ser salgado. Nenhum deles pode vir para o estandal que não tenha sal, até o macho penino. Tem que ser passado para aquela alga com sal, várias algas até chegar. Agora, o que é salgado é o peixe grosso. Como você compra bacalhau, compre o peixe grosso e põe de molho como o bacalhau. É a ciência dela esta. Não temos os mesmos pescadores que tínhamos aqui há antes, porque também as pessoas foram envelhecendo, as pessoas vão procurando outras áreas que lhes deem mais jeito, que ganhem mais alguma coisa. Pronto, temos aqui barcos na Nazaré de trabalhar, traneiras ainda, temos parquinhos destes pequeninos que nós chamamos as lanchas, que vão ao mar, e depois temos estes restões que vêm aqui a vender à Nazaré. A vida era difícil. Isto agora é uma maravilha. As pessoas que estão às vezes de barriga cheia, que é como diz o brasileiro, há gente que vive chorando de barriga cheia.